Tudo pronto pra começar os nossos trabalhos por aqui, hoje vamos fazer a calça, gente, calça pantalona com pregas estilo alfaiataria, olha esse tecido, isso aqui é um crepe new look, é aquela malha estilo alfaiataria, olha essa cor, que escândalo, vai ser a calça, gente. O meu molde tem as minhas medidas, porque eu fiz lá com as minhas alunas do meu curso, eu ensinei essa modelagem pras minhas alunas, e a aula da costura eu vou deixar aqui no YouTube pra vocês. Se você não é minha aluna e não tem a aula da modelagem, você pode comprar esse molde prontinho, você tem duas opções, você vai baixar o molde digital, e daí você vai montar esse molde, ou você pode comprar ele prontinho, você vai receber o molde inteiro na sua casa pelos correios. O link da minha loja pra você adquirir esse molde prontinho vai estar aqui na descrição do vídeo, e se você quiser se tornar minha aluna e aprender a fazer essa modelagem do zero com as suas medidas, o link do meu curso também vai estar aqui na descrição do vídeo, e bora começar então. Já estou aqui com todos os meus moldes cortados no tecido, se você for utilizar o meu molde pronto, já tem margem de costura, tá? Então é só você cortar exatamente como está o molde. No meu caso, como eu usei um molde feito com as minhas medidas, eu não tinha deixado margem de costura, eu tive que cortar com margem de costura. Então pra vocês não se confundirem, eu já estou avisando que o molde de vocês, o molde pronto, já tem margem de costura, tá? Aqui na parte das costas do meu molde, eu vou fazer um furinho nessa parte de baixo da minha pence. Eu tô usando uma chave de fenda, então eu tô fincando a chave de fenda e fazendo círculos pra aumentar um pouco esse buraquinho, e eu consegui marcar com um giz o final da minha pence. Então eu vou colocar o meu molde ali bem certinho, por cima do tecido cortado, e vou marcar então com um giz o final da minha pence. A parte de cima da pence, eu já marquei no tecido com um cortezinho, tá? E depois é só dobrar a sua pence e costurar. Olha ali, eu já fiz um cortezinho, um piquezinho, né, na parte de cima da minha pence. Então dessa maneira você vai marcar as suas duas pences, tá? Nas duas partes das costas nós temos que marcar essa pence. Agora que eu já marquei a pence, eu já posso dobrar e colocar um alfinete pra passar uma costura. Olha aqui o piquezinho que eu fiz, tô mostrando pra vocês agora mais de perto. Então você vai dobrar pique com pique e vai colocar um alfinete. E a gente vai passar uma costura aqui nessa marcação. Vou fechar também aqui a minha outra pence da mesma maneira, pique com pique e coloca um alfinete. Eu já vou aproveitar e vou fazer as pregas da parte da frente da minha calça. Eu fiz um pique em cada extremidade da prega, tá? Então em cada marcação da prega eu já fiz um piquezinho. Essa identificação vocês já tem no molde, tá? Então quando você for cortar, você já faz o pique marcando ali a sua prega. Então estou dobrando aqui a minha primeira prega. Lembrando que é opcional, você pode dobrar tanto de dentro pra fora quanto de fora pra dentro, tá? É só você colocar pique com pique. E daí fica da sua opção o lado que você vai colocar a sua prega, tá? Eu preferi fazer a minha prega dobrando de dentro pra fora, ou seja, ali da parte do gancho para fora, né? Então do gancho pra lateral da minha calça. Já vou colocar um alfinete marcando. E depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai costurar essas pregas aqui pra dar um efeito bem bonito nela. Terminei aqui então de dobrar as minhas pregas das duas partes da frente da minha calça, né? Porque as pregas nós só vamos colocar na frente. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha fita métrica e eu vou marcar a profundidade que eu quero passar um pês-ponto nessa prega. Pra ela ficar fechadinha, sabe? Então eu decidi colocar sete centímetros em cada uma das minhas pregas, né? Em todas as pregas, na verdade. Então eu coloquei a fita métrica e marquei sete centímetros. Que é exatamente onde eu vou passar uma costura fechando essa prega. A profundidade é opcional. Se você quiser deixar mais curtinha, com cinco centímetros, ou até maior, com até dez centímetros, é totalmente opcional, tá? Eu deixei a minha com sete. Agora sim eu vou costurar as pregas. Simplesmente eu vou passar uma costura reta. Aquele famoso pês-ponto aqui fechando essas pregas, né? Eu gosto de sempre segurar a linha antes de começar a costura. Porque às vezes eu tenho a impressão que se eu não seguro a linha, já aconteceu da linha embolar. Então pra linha não embolar, você já segura ali, faz o retrocesso. Depois você continua a sua costura perfeitamente. Que não vai embolar e você não vai ter problema nenhum. Aí pra fazer a sua costura reta perfeita, tá? Então quando chegar ali nos sete centímetros, que é aquela marcação que eu fiz, eu vou parar a costura e fazer um retrocesso e finalizar. Então vou fazer isso nas minhas quatro pregas, tá? Duas de uma perna e duas da outra perna, né? Porque temos lado direito e lado esquerdo aqui das partes da frente da nossa calça. Finalizei aqui então o pês-ponto das minhas pregas e olha que lindo que já está ficando aqui o resultado na parte da frente da nossa calça. Eu tô muito ansiosa pra usar essa calça, gente. Agora eu vou costurar a minha pence da mesma maneira. Seguro a linha, faço o retrocesso e passo uma costura exatamente nessa marcação que a gente fez aqui da pence. Bem simples, tá? Só passar a costura, faz um retrocesso bem bonitinho no final e pences fechadas. Agora eu vou te ensinar como costurar um bolso na sua calça, tá? Então eu estou aqui com o lado direito da minha calça, então eu peguei o bolso do lado direito da minha calça, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou abrir esse bolso e posicionar ele aberto exatamente aqui na lateral da minha calça. Essa parte aqui é a parte do corte que a gente fez, que é aquela parte que a gente coloca a mão, sabe? Então você vai arrumar bem certinho, já coloca uns alfinetinhos pra não sair do lugar e você vai cortar esse excesso que ficou na sua calça. Porque você precisa tirar essa parte da sua calça pra você conseguir colocar a mão e fazer ali o acabamento do bolso. Vocês já vão entender como que funciona, tá? E depois que você cortou, você já pode passar uma costura reta nessa parte, tá? Já costurei, olha só como ficou. Agora eu vou rebater essa costura pra ficar aquele acabamento mais bonito, sabe? Você vai pegar esse excesso de tecido ali, que é aquela costurinha que a gente acabou de fazer, você vai dobrar pro lado do bolso, tá? Não é pro lado da calça. Dobra para o lado do bolso e no bolso você vai fazer esse pês-ponto, tá? Já vou colocar um alfinete aqui, ó, pra vocês verem aonde é exatamente que nós vamos passar essa costura. Ó, vira pro bolso, aquela parte ali de margem de costura e aonde eu tô colocando um alfinete é onde a gente vai passar um pês-ponto pra dar um acabamento bem bonito aqui nesse bolso. Pês-ponto finalizado, olha que lindo que já está ficando esse acabamento aqui no nosso bolso. Agora já podemos dar continuidade pra fechar o bolso, né? Por enquanto o bolso tá aberto, olha só como fica quando a gente vira, não fica nenhuma costura aparente, depois a gente vai passar o ferro aqui pra dar um acabamento bem bonito. E olha só como que o bolso vai ser quando ele ficar pronto, ó. Já temos aqui, ó, é uma visualização de como vai ser o nosso bolso, né? Porém, o nosso bolso ainda tá aberto, então agora eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Você vai inverter, coloca o bolso ao contrário, ó, aqui é ele certo, né? Então aqui embaixo a gente vai costurar, porém a gente vai costurar por dentro, então inverte, tá? Inverte, passa a costura, porque depois a gente vai virar pro outro lado e essa costura vai ficar por dentro, tá bom? Não vai ficar legal a costura por fora. Então passa uma costura aqui. Depois que eu passei a costura, agora sim eu vou virar para o lado direito e essa costura vai ficar escondida. Tudo bem que é apenas um bolso, né? Ninguém vai ver isso daqui, mas você vai ver, né? O acabamento interno da sua peça fica mais limpo, fica mais bonito. Então com a ajuda de uma tesoura você pode virar melhor o biquinho ali do bolso. Então passa uma tesoura ali, pega o biquinho da tesoura e vira bem direitinho isso. E agora nós vamos fazer novamente um pês-ponto. Vamos rebater essa costura aqui por fora pra não ficar assim, né? Não tá muito legal. Então coloca a sua mão por dentro, vai ajeitando bem certinho isso aqui, ó. Olha só como depois que a gente ajeita fica diferente, né? E vamos passar um pês-ponto aqui. Esse pês-ponto é uma costura bem na beiradinha, tá gente? E eu vou mostrar pra vocês aqui a costura pra vocês visualizarem melhor como que você vai fazer essa costura. Eu já coloquei um alfinete ali pra não precisar ficar repuxando, né? Porque ela fica virando pra dentro essa costura. Então pra ela não ficar virando pra dentro, eu já coloquei um alfinete pra deixar firme. E eu ter mais facilidade pra fazer essa costura do pês-ponto. É uma costura bem simples. Mais uma vez, já estou aqui simulando um bolso pronto, de tão ansiosa que eu tô pra ver essa calça pronta. E olha só o resultado que deu aqui a nossa costura com pês-ponto. Faz toda a diferença, né? Então agora o bolso já tá colocado. O que a gente vai fazer agora é uma costura de segurança. Essa parte aqui da lateral você vai ajeitar bem certinho. Já vai colocar um alfinete. E a gente vai passar uma costura aqui. Uma costura reta, não precisa nem de retrocesso. Uma costura bem na beiradinha, só pra isso aqui firmar. E não ficar se movimentando pra gente fechar a nossa peça, tá? Isso aqui não precisa ser uma costura definitiva, né? Não precisa nem dar retrocesso. E aqui na parte de cima a mesma coisa. Vou colocar o alfinete também pra vocês visualizarem bem onde é a costura. Não precisa de retrocesso. Só uma costurinha reta bem na beiradinha do tecido pra firmar isso aqui. E a gente ter facilidade pra dar continuidade aqui na montagem da nossa calça. Passei aqui as costuras, conforme falei pra vocês, na parte de cima e na lateral. Só uma costurinha reta. Bem simples. Eu acredito que seria melhor vincar essas pregas agora, antes de finalizar a calça. Porque aqui a gente tem apenas uma perna da calça, né? Então, se a gente for fazer essa passadoria depois da calça pronta, não vai ficar tão legal o resultado. Então, já tô passando aqui o meu bolso. Lembre-se de usar um ferro a vapor, que o acabamento, né? O resultado fica melhor. Então, estou passando aqui essa parte do meu bolso. E agora, eu vou continuar a dobra da minha prega até um pouquinho mais embaixo. E vou passar só pra dar uma vincada nessa prega, pra não ficar um volume muito grande aqui na parte da frente da minha calça, né? Porque não é muito legal nós, mulheres, com uma calça muito volumosa na frente. Eu, particularmente, não gosto muito. Então, só pra dar uma abaixadinha nessa prega, não ficar um volume, eu vou dar uma vincadinha, né? Com o ferro. Só na parte de cima ali da sua prega, tá? Um pouquinho pra baixo da prega, você pode passar um pouquinho mais forte o ferro. E depois, você vai deixar essa prega sumindo. Você não vai passar até lá embaixo, tá? Então, é só uma leve vincadinha pra deixar a prega mais bonita. Olha a diferença que deu, depois que a gente fez a passadoria, deu uma vincadinha nas pregas, passamos aqui o bolso. Ai, gente, tô muito ansiosa pra usar essa calça. Olha que linda que já tá essa parte da frente. Imagina a calça completa. Meu Deus, tô ansiosa. Agora, vamos, de fato, começar a montagem da calça. Então, eu peguei aqui as minhas duas partes da frente da calça. Vamos colocar direito com direito, avessos pra fora, no caso, conforme vocês podem ver ali o meu bolso, né? Está pra fora. E vamos costurar o gancho. Apenas o gancho, tá? E a gente vai fazer isso nas duas partes, tanto na frente quanto nas costas. Então, já costurei aqui o meu gancho. E agora, eu já posso colocar direito com direito, pra gente costurar a parte do meio das pernas, né? E aqui tem uma coisa muito importante que vocês precisam fazer. Então, você vai colocar um alfinete bem aqui, no fundinho da sua calça. E você precisa fazer o X, que é aquele encontro de costuras, tá? Então, coloque bem certinho costura com costura. E tem aqui uma coisa muito importante, que é, você vai virar a sua margem de costura uma pra um lado e a outra para o outro lado. Porque se você virar as duas costuras pro mesmo lado, vai ficar muito gordinho pra você costurar. Então, vire uma pra cada lado, que vai dar um acabamento bem melhor, tá? E a costura vai ficar bem mais bonita. Depois disso, é só a gente fechar a perna. E o que que eu gosto de fazer pra garantir que as costuras vão ficar batendo aqui no fundinho da minha calça? Eu gosto de começar costurando do fundo, então, eu começo do fundo e fecho uma perna. Depois, eu venho novamente do fundo, né? Do fundinho da minha calça e fecho a outra perna. Eu acho que assim fica bem melhor o resultado da costura, tá? Então, primeiro eu fecho uma perna partindo do meio e depois eu fecho a outra. E eu recomendo que você faça assim também, porque você vai ter um resultado muito bom. Já costurei, então, as pernas da minha calça. Agora, vamos ver se as costuras ficaram batendo. E olha só esse encontro de costuras. Não, gente, sério, eu estou muito orgulhosa, porque eu já errei muito isso daqui. Às vezes, fica assim, um milímetro, dois milímetros de diferença e eu já não fico satisfeita. E, gente, essa calça ficou perfeita, as costuras batendo maravilhosas. Então, isso, né, graças àquele truquinho que eu falei pra vocês de costurar uma perna de cada vez. Então, agora aqui a gente já pode fechar as laterais da nossa calça. Uma perna você vai fechar por completo, que no caso é a perna, o lado que você não vai colocar o zíper. E na parte do zíper, a gente vai fechar do zíper pra baixo. Então, já fechei uma lateral da minha calça e agora vamos começar a aplicação do nosso zíper. O que você vai fazer? Você vai medir quanto que tem o seu zíper. No meu caso, esse zíper aqui é o de 15 centímetros. Então, eu vou medir certinho qual é a parte que eu vou utilizar desse zíper aqui. E não deu exatamente 15 centímetros, porque ali no final do zíper, ele tem uma abertura, né? Então, quando eu meço aqui, ó, dá quase 15 centímetros. Fica 14 e alguma coisinha. Peguei essa medida aqui e eu vou diminuir 1 centímetro. Então, eu vou ficar com 13 centímetros e meio. Guarda essa medida, 13 centímetros e meio, se você for colocar o zíper de 15 centímetros, como eu. Então, agora eu vou pegar a minha fita métrica e vou colocar aqui na lateral da minha calça. Eu vou colocar 13 centímetros e meio e o nosso cos, ele tem 4 centímetros, né? Então, você vai subir a sua fita métrica, você vai subir e vai deixar 4 centímetros para fora da sua calça, que são os 4 centímetros do cos. Coloca 4 centímetros para fora e marca onde deu esses 13 e meio. Já faz uma marcaçãozinha ali com um giz e é exatamente dessa marcação para baixo que nós vamos fechar a perna da nossa calça, que será aplicada o zíper. Então, daqui para baixo é que eu vou costurar a minha calça e daqui para cima eu tenho que deixar aberto para depois fazer a aplicação do zíper, a aplicação do cos e finalizar a nossa calça. Olha só como vai dar exatamente ali, ó, começando lá do cos até a calça. Então, é dali para baixo que eu tenho que fechar a minha calça nesse lado do zíper. Eu já passei uma costurinha no zigue-zague, dando o acabamento aqui nessa parte onde vai ser aplicado o zíper. Vou colocar o alfinete, então, para ficar mais fácil de eu costurar. Eu passei o zigue-zague apenas na parte onde vai ser aplicado ao zíper, tá? Porque depois ali no restante da calça eu consigo fazer o zigue-zague normal. Só na parte do zíper que vai ficar meio complicadinho para fazer o acabamento depois. Então, eu já fiz primeiro para depois eu só aplicar o zíper e já estar, né, finalizado ali o acabamento dessa parte da minha calça. Então, daqui para baixo, dessa marcação para baixo, é que eu vou fechar agora a minha calça. Olha só um leve resultado da calça, já está praticamente pronta. Para vocês terem uma noção, já coloquei ela no meu corpo de tão ansiosa que eu estou e está ficando maravilhosa. Estou apaixonada. Olha só o meu bolso. Então, agora só falta colocar o cos, colocar o zíper e fazer a barra e a passadoria final e a calça vai estar pronta, gente. Estou muito ansiosa. Vamos agora trabalhar o nosso cos. Você vai cortar e vai deixar o seu molde cortado juntamente com o seu papel para você não confundir o cos da frente e o cos das costas, porque eles são diferentes, tá? Então, aqui no meu cos das costas, no lado avesso do meu cos, eu vou fazer dois risquinhos só para identificar que esse é o cos das costas e eu não confundir no momento de aplicar lá na minha calça, tá? Então, isso aqui é só para identificar o cos das costas. Vou colocar direito com direito, né? E uma das laterais desse cos eu vou fechar. Vocês estão vendo esse biquinho que tem aqui no meio do cos? Esse biquinho, a gente não precisa fazer, assim, um bico, sabe? Um V. Você pode fazer uma costurinha mais arredondada, uma curvinha mais suave que vai ficar melhor, tá? Já passei a costura aqui no meu cos. A primeira coisa que eu vou fazer é vários piques aqui para eu conseguir virar esse cos e ele ficar bem bonitinho, com formato bem bonito. Então, nessa parte que a gente acabou de costurar, faça vários piques, mais ou menos chegando perto dessa costura que a gente acabou de fazer. Depois que eu fiz esses piques, eu já posso virar para o lado direito e já vou simular aqui para vocês como que vai ficar o cos depois de costurado na peça. Olha só como ele fica bem lindo e faz, né? Aquele formatinho da cintura. Agora, nós já vamos colocar o nosso cos na nossa calça. Então, identifique ali que a parte das costas, ó, ela vai ser colocada na parte das costas. Então, coloque costura com costura, né? Direito com direito. Então, ali eu identifiquei o avesso e as costas do meu cos. Então, coloque bem certinho ali, costuras batendo, cos das costas batendo com a parte das costas da sua calça e deixe o avesso para fora. Para ficar melhor, você pode cortar um pouquinho o excesso daquele biquinho que fica aqui nessa parte, tá? Pode cortar um pouco esse biquinho, deixa um pouquinho mais arredondadinho. Tira aquele bico, né? Aquela pontinha que fica. E agora, vamos, então, começar a alfinetar esse cos dessa maneira que eu estou mostrando na imagem aqui na nossa calça, tá? Coloque direito com direito. Então, gente, eu tinha falado pra vocês que eu tinha feito aquela marcação no lado avesso do meu cos, né? E não foi no lado avesso do cos, eu fiz no lado direito. Perdão, tá, gente? Vou colocar um alfinete aqui nesse encontro de costuras. Lembre-se de deixar o encontro de costuras, tá? Agora, eu vou alfinetar esse cos por toda a minha calça. Depois de alfinetar, é só passar a costura. Já costurei aqui o meu cos. Olha só, pode acontecer de ficar uma sobrinha de tecido. Bom que seja um pouquinho maior mesmo pra sobrar do que faltar, né? Pra adiantar, eu já vou fazer uma barrinha, tá? Então, pega aqui, ó, faz uma dobrinha e passa uma costura aqui no seu cos. Dessa maneira que eu mostro na imagem, ó. Faz uma dobrinha de um centímetro e já faz uma costura fazendo uma barrinha, fazendo um acabamento. Porque depois que a gente colocar o zíper, a gente já vai finalizar esse cos aqui com um acabamento bem limpo. Já fiz, então, aqui a barra no meu cos. Olha só como já tá um acabamento bem melhor aqui, né? Então, agora, basicamente, só falta a gente colocar o zíper aqui na lateral da nossa calça e finalizar o cos. O que eu vou fazer? Eu vou cortar um pouquinho desse excesso de tecido que ficou aqui. Só que eu preciso cortar com o cos dobrado, tá? Se você cortar com o cos aberto daquela maneira, não vai dar certo. Então, dobra o seu cos e corte o excesso, conforme eu mostro aqui na imagem. Eu cortei um pouquinho primeiro, vi como que ficou. Aí, depois eu vi que eu podia cortar um pouquinho mais, porque tem que dar aquela cinturadinha no cos, né? Tinha ficado muito reto, ó, e tem que ter aquela curvinha no meio do cos, porque é essa curvinha no meio do cos que vai deixar a nossa calça mais acinturadinha, mais justinha na cintura. Cortei, então, deixando agora um biquinho mais pra dentro. Essa parte aqui não precisa ficar com tanto bico, porque a gente vai colocar o zíper, tá? O outro lado ficou com um biquinho um pouco maior, mas não vai fazer muita diferença no resultado, tá? Na verdade, não fez diferença nenhuma, porque eu estou narrando esse vídeo e minha calça já está pronta no momento. E não fez diferença nenhuma, tá? Esse biquinho ali. Porque na parte do zíper é bom que fica um pouquinho menor pra não dar nenhuma dificuldade, não dar nenhum probleminha, né? Peguei aqui o meu zíper. Eu vou usar um zíper branco, gente, porque eu não tinha um zíper rosa, eu estou costurando essa calça em pleno carnaval. Então, não tem nem como eu ir comprar e eu não quero esperar o carnaval passar pra eu comprar e costurar essa calça, porque, gente, eu estou há uns quatro dias gravando essa aula pra vocês. Imagina se eu fosse esperar ainda pra comprar o zíper. Vou pegar aqui a minha fita métrica e eu vou marcar exatamente quatro centímetros partindo da costura do meu cos para cima, tá? Eu tô conferindo se o meu cos tá com oito centímetros mesmo, deu oito centímetros certinho. Então, marco o meio, onde deu quatro centímetros. Então, aqui, ó, pelo lado direito mesmo da minha calça é que eu vou começar a costurar o meu zíper. Abri aqui o meu zíper e é dessa maneira que a gente vai aplicar. Ó, eu vou dobrar só pra eu ter uma noção de onde o meu zíper começa exatamente. Então, eu dobro e bem essa parte dobradinha eu coloco ali onde eu fiz a marcação. Aí, depois, eu já posso abrir novamente essa parte, porque a gente não vai costurar dobrado. A gente só dobrou pra saber exatamente onde começa o zíper. Vou colocar um alfinete pra já fixar esse zíper aqui. E, a partir daqui, agora, eu vou costurar o meu zíper. Esse daqui é o pé calcador que eu vou utilizar. A parte de baixo dele é dessa maneira, ó. Eu posso costurar os dois lados do zíper. Ele já tem a marcação para os dois lados. Ele é de plástico, já faz bastante tempo que eu tenho ele. Eu vou deixar um link aqui pra quem quiser comprar ele na Shopee. Pra quem quiser adquirir esse mesmo modelo do meu. Eu super recomendo, porque o zíper fica super invisível com esse calcador aqui. Esse calcador que eu tenho experiência, eu sei que o zíper realmente fica invisível, tá? Mas, se você tem algum outro, utiliza algum outro, pode ser o calcador que você tiver aí, que você já utiliza, tá? Vou começar, então, fazendo um retrocesso. E eu vou dobrando, assim. Não é que eu vou dobrando, eu vou virando levemente o cursor do zíper pro pé calcador se encaixar melhor ali. E, assim, eu costurar com mais facilidade esse zíper aqui, ó. Ele vai passando exatamente pelo meio do pé calcador, ó. Aquela partezinha do zíper, o cursor do zíper, ele passa exatamente bem ali num buraquinho do pé calcador. Quando chegar no finalzinho e já estiver encostando ali naquele cursor do... Gente, eu falei errado, né? Cursor. Enfim, aquela parte ali do zíper, eu esqueci o nome. Quando chegar aqui no cursor, você dá um retrocesso, porque não tem como costurar mais. E aqui você finalizou um lado do seu zíper, tá? Olha só, vou mostrar pra vocês agora como que ficou. Olha como fica bem invisível mesmo. Eu vou fechar aqui só pra vocês terem uma noção de como não aparece nada. Olha só, tá costurado bem na beiradinha mesmo. E quando a gente fecha, olha só, o zíper literalmente some. Eu amo esse pé calcador, gente. Por isso que eu estou recomendando ele pra vocês. Eu já uso ele há um bom tempo e realmente o zíper fica muito invisível. Agora, vamos costurar o outro lado, então. Pra costurar o outro lado, eu vou pegar aqui uma caneta e eu vou marcar exatamente aonde tá a costura do meu cos. Então, eu vou marcar aqui do outro lado do meu zíper, que é o lado que eu vou costurar agora. Então, fiz uma marcação exatamente de onde está a costura. E essa marcação eu preciso colocar ali na costura do outro lado, pro cos, né, ficar batendo tudo certinho. Pra as costuras ficarem exatamente iguais, não ficar nada torto. Então, vou pegar, ó, dessa maneira. Vou virar essa partezinha aqui, ó. Vou virar e vou encaixar isso aqui bem na costura. Vou colocar essa marcação exatamente na costura. Vou colocar um alfinete e vou costurar da mesma maneira que eu costurei o outro lado, né. Pra costurar esse lado, o zíper, ele fica meio torcidinho, ó. Olha só como ele tá bem torcido ali. Mas aí, é só você ir ajeitando que dá certo, tá? Vai abrindo um pouquinho aquela parte onde vai passar o cursor. Que assim a sua costura vai ficar bem invisível. O zíper fica bem invisível mesmo se você fizer isso, tá? Esse é o segredo pro seu zíper ficar bem invisível ali na costura. Finalizei aqui a costura. Agora, eu já posso fechar o meu zíper e colocar pra dentro essa partezinha aqui que ficou pra fora. Então, é só puxar pra dentro e o zíper tá finalizado, né. Então, depois que a gente puxa o zíper pra dentro, olha só como já fica o acabamento aqui. Ficou uma preguinha ali na parte de baixo, mas depois a gente passa o ferro e essa preguinha ajeita, tá? Essa prega aconteceu por causa do zíper que se movimentou quando eu fui costurar o outro lado. Eu fiz a marcação certinha, tirei o alfinete e quando eu fui costurar o zíper se movimentou um pouquinho pra cima, gente. E olha só como a costura não ficou se encontrando. E por conta dessa costura torta que causou aquela preguinha lá embaixo. Mas, como já fazia mais de quatro horas que eu estava costurando essa calça, eu dei continuidade à aula normalmente e depois eu vou corrigir. Então, assim, esse erro foi na minha execução, tá? No momento de você costurar o seu zíper aí, você faz da mesma maneira, confere as medidas no cos que vai dar tudo certinho, tá? No meu caso, deu errado por conta desse desencontro que aconteceu quando eu fui fazer a costura. A execução é a mesma. Eu que tive uma falha na execução, porque eu não deveria ter tirado o alfinete, né? Se eu tivesse costurado com o alfinete, o zíper não teria se movimentado. Então, já fica essa dica aí pra você. Agora, vamos finalizar aqui, então, a costura do cos. Você vai dobrar essa parte aqui do zíper dessa maneira, ó, dobra. Você vai dobrar pra fora, tá? E agora, você vai dobrar o seu cos, dessa maneira, por cima do zíper. Lembre-se de dobrar isso aqui pra fora, tá, gente? Não deixa pra dentro. Dobra pra fora esse finalzinho do zíper. Dobra o seu cos e coloca um alfinete que a gente vai passar uma costura aqui. E você vai ver o resultado que isso vai dar aqui no acabamento do nosso cos. Pra fazer essa costura, eu já voltei pro meu pé calcador normal, porque fica melhor, tá? Aquele pé calcador de zíper é só pra zíper mesmo. Então, pra fazer outras costuras, já volte pro seu pé calcador normal da máquina, tá? Então, vou passar uma costura reta aqui, dando um retrocesso no início e no final. E agora, eu vou mostrar pra vocês o que que isso aqui causou no nosso cos. Posso cortar esse excesso de tecido que ficou aqui. E agora sim, chegou a hora da gente virar. Virei pro lado direito e olha só que maravilha que ficou isso aqui, gente. O zíper todo embutido no cos. Olha só, que coisa linda. E ali por dentro, a gente já tem a barrinha feita no cos, que vai ficar um acabamento super limpo aqui por dentro. Ó, vou virar o outro lado também. E olha só os acabamentos, que coisa linda que ficou aqui por fora da nossa peça. E por dentro também, né? Agora eu fecho o meu zíper e olha só que coisa linda. E se fosse um zíper da cor da calça, também seria melhor, né? Mas depois eu vou dar um jeitinho de pintar de novo aquela parte branca ali. Porque eu só pintei o cursor, né? Então, tem umas outras partezinhas que eu vou tentar pintar depois. Agora sim, a gente vai finalizar o nosso cos. Então, é só você dobrar pra dentro. Você vai dobrar exatamente naquela costura do cos que tem ali, ó. Tá vendo essa costura ali por dentro? Então, você vai dobrar exatamente até essa costura. Coloca exatamente nessa costura, essa barrinha do cos. E o alfinete, a gente vai colocar por fora, tá? Porque a gente vai ter que fazer essa costura por fora. Porque se a gente fizer por dentro, vai ficar torto lá fora a costura, tá? Coloca bem certinho, segura e coloca o alfinete por fora. Porque é por fora que a gente vai fazer essa costura. Vamos fazer isso no decorrer de todo o nosso cos. E aí E aí Depois de alfinetar tudo, é só passar a costura e aqui eu já consigo ver um resultado, ó, de como vai ficar a minha calça depois de fazer a costura. Faz uma costura, um pês pontinho, bem do ladinho dessa costura aqui. A gente vai fazer por cima, na parte do cos, esse pês ponto. É só tirar os alfinetes e ir passando a costura. Bem na beiradinha daquela própria costura do cos, vai ajeitando tudinho, não deixa nada torto, não deixa excesso de tecido, tá? Vai abrindo a costura ali pra você passar bem certinho esse pês ponto aqui, porque o pês ponto é um acabamento externo na peça. Se você fizer torto, se você fizer mal feito, vai ficar um acabamento externo meio feinho, tá? Então, preste muita atenção aqui, faça esse pês ponto, esse acabamento aqui bem bonito. Tchau. 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 Depois que eu finalizei aqui o pês ponto do meu cos, olha que coisa linda, gente, que já ficou essa calça. Olha só que maravilha, as costuras das laterais batendo, aqui o meu zíper. O zíper não ficou tudo isso, né, porque as costuras não estão batendo, mas assim, foi só um errinho na minha execução, tá? Não tem, não interfere em nada na aula, a maneira de você executar é a mesma, eu só tive esse erro da costura não ficar batendo, tá? Então, agora, vamos fazer a nossa barra. Pra fazer a barra, você vai cortar um centímetro aqui, a barra vai ser de um centímetro, né? Então, você vai fazer um cortezinho a um centímetro aqui do finalzinho da sua calça, né? Então, faz um cortezinho ali de um centímetro, aí você vai virar esse um centímetro para um lado e vai dobrar. E agora sim, você vai fazer a sua segunda dobra. Se você for fazer uma barra, por exemplo, de dois centímetros, então, o seu corte tem que ser a dois centímetros da sua calça, né? Do finalzinho da sua calça. Então, como vai ser uma barra de um centímetro, você faz um corte de um centímetro e faz ali as suas duas dobrinhas. Vou fazer de novo aqui do outro lado. Vou fazer um cortezinho até quase encostar na costura, cortezinho de um centímetro, porque a minha barra é de um centímetro. Aí, você vai dobrar esse cortezinho para um lado e aquela margenzinha de costura da perna vai ficar para o outro lado. Faz uma dobrinha, depois faz a segunda dobra e já coloca um alfinete para firmar essa barra. Agora, eu vou pegar aqui o meio, né? Um dos meios aqui. Vou fazer duas dobrinhas e colocar um alfinete. Depois, eu vou pegar a outra parte do meio, que ficou sem as dobrinhas, e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer duas dobrinhas e colocar um alfinete. Feito isso, você já vai ter bastante facilidade para fazer essa barra aqui bem perfeita de duas dobrinhas, tá? Bora, então, para a máquina fazer essa costura bem perfeitinha, tá? Faz uma costura bem bonita, uma barra bem bonita. Gente, essa calça ficou impecável, sabe? Eu amei. Se não fosse aquele defeitinho lá do zíper não batendo, mas assim, dificilmente alguém vai reparar naquilo, né? Eu reparo, porque foi o que fiz, mas eu acho que uma pessoa que, né, me vê de fora não vai ficar reparando. Nossa, não tá batendo ali a costura do zíper com cosme. Não tá batendo. Eu acho que dificilmente alguém vai reparar nisso. A não ser que for uma costureira, uma modelista, vai reparar, né? Mas, não sendo uma pessoa como nós, eu acho que ninguém vai reparar. Enfim, eu amei a minha calça. Agora, para dar aquele toque final, vamos para a passadoria. Então, eu vou passar todas as costuras da perna da calça. Então, você vai abrindo assim, ó, a perna da sua calça desse jeito, para a costura ficar no meio. E você vai abrir essa costura e passar com o ferro a vapor. Isso aqui faz toda a diferença na sua calça. Gente, vocês vão ver depois. Eu vou comparar uma perna passada e uma perna que não foi passada ainda, para vocês verem a diferença que isso aqui dá. Vamos fazer a passadoria tanto na costura externa da lateral da calça, quanto na costura interna, tá? Passa tudinho para dar aquele acabamento bem top mesmo. Vou passar também aqui as barras da calça. Vou passar também as pences das costas, porque a gente passou as pregas, né? Eu esqueci de passar a pence. Então, dá para passar agora. Passo o ferrinho na pence, para ficar aquela pence bem bonitinha, bem retinha também. Olha só, gente. Vamos comparar aqui a perna que está passada com a perna que não está passada. Olha só a diferença que dá. Essa perna que está passada fica bem retinha e a perna que não está passada, ela fica entrando para dentro, ó. Fica um buraquinho para dentro. E isso não fica legal quando a gente veste a calça. Então, faz a passadoria, passa tudinho aí, abrindo as costuras para dar esse acabamento bem top aí na perna da sua calça. Para passar o costo, você pode passar ele por dentro assim, ó. Conforme eu estou mostrando aqui na imagem para vocês. Você abre a calça e vai passando por dentro do seu cos. Passa por dentro e depois passa por fora também para dar aquele acabamentozinho final ali na dobrinha do cos, né? Porque essa parte da dobra, ela não fica tão vincada. Então, depois que você faz a passadoria, fica aquela dobra bem perfeitinha, bem vincada. Passa o tanto que você achar necessário para a sua calça ficar maravilhosa, tá? E depois que eu fiz a passadoria, olha aqui o resultado da minha calça. Que coisa linda, maravilhosa. Se você gostou, gente, por favor, deixa um like nesse vídeo. Porque esse vídeo merece muito um like. E ainda eu estou deixando o molde prontinho para vocês adquirirem e fazer essa calça maravilhosa com a minha modelagem. E aí 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 E aí